Teoria sobre a Barbie Sabemos que a Barbie tem mais de 30 filmes E a maioria dos filmes da Barbie Começa com Barbie em Barbie em Vidas de Sereia Barbie em A Princesa da Ilha Dentre muitos outros A teoria afirma que na verdade Barbie é uma atriz Que faz diferentes papéis em vários filmes E isso deixa claro em Barbie Moda e Magia Onde ela é uma atriz e é despedida E em seu camarim aparece um pôster do filme que ela fez Barbie em Vidas de Sereia Você está despedida? Não sei Se as pessoas não querem me ver atuando Talvez não devam mais atuar Outra evidência É que Barbie Life in the Dream House Seria um reality show, um programa de TV mostrando a vida da Barbie E no closet dela sempre aparecem figurinos que ela usou em outros filmes Não sei se eu até Tava